Em relação às crianças e os adolescentes também, seria da mesma forma ou muda alguma coisa? A gente muda apenas a forma de abordagem, Luciano, porque eu tô falando com você que é adulto, eu tenho uma linguagem, agora se eu falar com uma criança, eu não vou ser mais tão formal, eu vou ser mais brincalhão, eu vou contar uma historinha, eu vou criar uma conexão diferenciada. Tem que ser um ator também, né? Porque você vai mudar a forma de... Storytelling, nós somos grandes, na verdade, contadores de história, porque as histórias são muito poderosas, metáforas, então a gente trabalha muito criação de metáforas para crianças, por exemplo. Sensacional. Vamos lá. Em caso de crianças e adolescentes, os pais podem estar presentes durante essa sessão que acontece? Ou atrapalharia? Isso vai muito de cada terapeuta. Eu, no meu trabalho em particular, eu prefiro ter uma conversa com os pais, mas no momento da criança desabafar ou contar o seu problema, eu acho que ela tem que ter a individualidade dela, sabe? O senhor acha que ela fica mais à vontade? Eu já tive criança que não se permitia tanto porque a mãe estava ao lado. Quando eu pedi para a mãe aguardar na recepção, ela foi até meio contrariada, né? A criança falou... Vou deixar meu filho não, hein? A criança falou... Lucas, obrigado, porque agora consigo falar porque o problema era com ela. Então como é que eu ia resolver um problema da criança com a mãe, com a mãe presente? O bloqueio, na verdade, era a própria mãe. É, mas claro, menor de idade, ele tem que ter uma autorização por escrito, tem que ser dos responsáveis. Então, se por um acaso, de repente, os pais, se estiverem envolvidos na terapia, eles também podem... Na verdade, entraria todo mundo? Você consegue fazer uma curiosidade de atender a criança e, de repente, o pai, a mãe, todo mundo... A hipnose é muito individual. Se fosse uma sessão de constelação familiar, aí tem uma outra proposta. Aí poderia envolver todas as pessoas, né? Mas a hipnoterapia, ela tem esse perfil de ser mais individual. Então, se fosse uma sessão de constelação familiar, então, se fosse uma sessão individual.